No vídeo anterior eu falei a respeito das três leis que governam o nosso universo, a nossa vida, estão presentes em todos os aspectos, sob as mais variadas formas. Eu falei também que, de certa forma, essas leis já se encontram, de certa forma, com outras palavras, com umas descrições talvez um pouco mais soltas, um pouco mais abstratas. Essas leis já foram apontadas há muito tempo, como praticamente tudo que a gente vê hoje em dia. Só que eu me senti na necessidade de colocar em uma base mais firme, de sistematizá-las, para preparar para futuros desenvolvimentos. Então eu chamei essas três leis de leis de oliva e daí eu expliquei em linhas gerais sobre cada uma delas. A lei da integração, a lei da bidirecionalidade e a lei da evolução. Eu queria hoje falar um pouco mais a respeito dessa terceira lei e para esmiuçar alguns outros aspectos dela. Na verdade, de certa forma, eu estou também falando sobre a primeira e a segunda, mas o foco aqui vai ser nessa terceira lei, lei da evolução. E evolução aqui no sentido de evolução interior, de sutilização da substância. A forma se tornar cada vez mais transparente, para transparecer a verdadeira substância das coisas. Não nesse sentido de evolução que tantos biólogos dão por aí. Um sentido muito limitado e limitante também, infelizmente. Então, o que a gente vê é que existem requisitos evolutivos. Se você realmente quiser evoluir interiormente, atingir um estado de paz maior, criar mais coisa, uma forma de vida mais coerente, mais alinhada com todos os princípios universais e com todos os fenômenos à sua volta, você vai precisar cumprir certos requisitos. Eu usei a palavra requisitos, porque eu sou engenheiro, então é muito normal a gente usar algo que é mais típico de nosso mundo. Mas, chame como quiser, né? A questão é que há coisas que devem ser cumpridas para que a evolução se dê de fato e de forma saudável. Quais seriam esses requisitos evolutivos? Bom, se a gente for ver aqui, eu coloquei três requisitos evolutivos que a gente deve cumprir para que nós consigamos fazer uma evolução de maneira saudável. Vejam que interessante isso. Três requisitos. Dinamismo, estabilidade e orientação. E, por dinamismo, eu falo sobre movimento interior. A gente conhece muito movimento exterior. A ciência sabe muito bem o que é esse tal de movimento exterior. Nem que seja um movimento intramolecular. Agora, sobre movimento interior, conhece-se muito pouco ainda no campo da ciência. Esse dinamismo é essa capacidade de você estar fazendo coisas, né? Interiormente, você tem um psiquismo que está trabalhando. E, quando eu falo em psiquismo, não é intelectualismo apenas, única, exclusivamente. Você pode ter um dinamismo interior muito forte, sendo que você é uma pessoa sem instrução. Você pode ter um dinamismo interior sem necessariamente ter a capacidade de sistematização acadêmica de algumas pessoas. Então, esse dinamismo é um pré-requisito para você conseguir evoluir. Não adianta nada você querer evoluir baseado numa crença, numa doutrina, numa teoria, num grupo que te pegue e te vá levando lá. Ou um grupo que te despeje um monte de informação com certos conhecimentos que falem olha, é essa coisa aqui, ponto final. Então, vai memorizando, vai assimilando e é só isso. E, a partir daí, a pessoa vai melhorando. Não é assim que funciona. O dinamismo, que é esse movimento interior, envolve a pessoa já ter uma capacidade de não estar presa a nenhum tipo de grupo para que ela consiga, de fato, evoluir. Então, veja só que interessante. Isso implica que a pessoa já esteja liberta de vários tipos de amarras mundanas. Mesmo as amarras cheirosinhas, bonitinhas, muito bem construídas, que, apesar de serem bons para muitas pessoas que estão num patamar evolutivo abaixo dessa doutrina, desse grupo, não é útil para um verdadeiro bandeirante da consciência, um vivenciador integral. Então, é esse o foco aqui da coisa. Isso é para o futuro, como eu digo. Então, as pessoas que realmente querem evoluir, elas precisam, primeiro, cumprir esse requisito fundamental. Elas devem ter um movimento interior todo próprio. Se a pessoa não tem esse movimento interior, ela depende de algum mecanismo externo, de algum grupo, de alguma doutrina, de algum script, um manual, que por mais elevado, mais fantástico que seja, é uma coisa externa, esse movimento não é interior. Essa pessoa pode até estar sendo induzida a se movimentar interiormente, mas a fonte, isso é o mais importante, a fonte desse movimento vai estar fora do indivíduo, vai ser exterior. Ou seja, a pessoa não tem controle sobre esse dinamismo interior, que pode até estar sendo acionado, mas está vindo de um grupo. Então, esse é o problema de muitas pessoas por aí. As pessoas têm todas as palavras bonitinhas, já certas, para vir encontrar algumas pessoas que estão fazendo esse movimento, porque essa coisa já foi consolidada, e o grupo é grande, grupo de 20, 30, 50, 200 mil pessoas. O que é 5, 15, 50, 1, 2, 5 indivíduos face a um grupo grande, assim, grande entre aspas, de 200 mil, meio milhão, um milhão, que já é institucionalizado, possui suas práticas, seus rituais. Mesmo que a pessoa não tenha os rituais na forma mais esculachada, mais escabrada, mas, para quem vê na profundidade do espírito, percebe que existem ritualismos. Então, uma pessoa que está presa a essas coisas, ela vai se melhorar até o ponto, até o nível que o grupo percebe, e, consequentemente, permite que a pessoa melhore. A partir desse ponto, se a pessoa quer expandir mais a sua consciência, ela deve fazer um chaveamento, ela deve começar a colocar um peso enorme no seu próprio dinamismo interior. Então, ela tem que ser capaz de, por si mesma, conseguir colocar em movimento o seu psiquismo, que, diga-se de passagem, não é um mero intelectualismo, é um pensamento profundo, é a sua intuição, que é a voz do espírito, e daí colocando isso em prática, vivendo de acordo com isso, viver alinhado com as leis naturais que ela vai percebendo cada vez mais. Então, nesse sentido, a teoria alimenta a prática, e a prática vai reforçando a teoria, reforçando e ou fazendo pequenas correções e ajustes. Então, é assim que é o meu mindset, para usar um termo moderno, que está em moda, é assim que eu funciono. Isso aí não é um funcionamento maquinal, é como eu estou fazendo, conduzindo a minha vida. E eu convido todo mundo a fazer isso com sua própria vida, a ser um modo, no seu ritmo, da sua modo, da sua maneira. Mas isso tem que ser tudo seu. Você não pode se permitir que um grupo dite tudo que você vai fazer. Você tem que ser livre. Você precisa ter uma certa dependência do grupo. Senão, você vai acabar sendo completamente refém de uma forma mental, e você não vai conseguir ir além de um patamar. Ah, mas já está bom. Cheguei até aqui, está muito bom. Olha, os outros, a imensa maioria nem percebe isso. Tudo bem. Você pode ficar nesse trabalho. Mas vai chegar o momento que a coisa vai começar a entrar em contradição e o grupo vai ser forçado a galgar um novo patamar. Isso geralmente vem como desmembramento do grupo para a formação de grupos superiores. Então, por exemplo, o que hoje em dia, a teosofia é um avanço enorme, o espiritismo em relação ao catolicismo, o catolicismo consolidado, institucional, daqui a 3, 4 mil anos, essas mesmas doutrinas vão ser como o catolicismo hoje em dia perante elas. Vai ter formas que não vai nem mais adquirir caráter doutrinário. As pessoas vão ser cada vez mais livres, vão se governar por si mesmas. O Huberto Roden fala muito a respeito de uma humanidade evoluída onde cada um vai se governar a si mesmo pela lei interior, que permeia tudo, que é a lei de Deus. A obra de Ubalde aponta muito nesse sentido também. Então, se o indivíduo é governado pela lei suprema, para ele não vai interessar as leis humanas, mesmo que sejam leis de grupos espirituais que estão bem à frente de todos os outros, mas ainda assim é uma coisa travada, é uma letra, não é o espírito vivo da coisa. Então, quem está nesse patamar, a pessoa não vai cair nessa armadilha, mas ela precisa... Eu estou passando aqui as coisas para que isso fique mais claro e essas pessoas não fiquem sucumbindo. Elas consigam progredir. Então, eu estou usando a minha experiência de vida para repassar isso para os grandes do futuro. Então, a gente precisa ter isso em mente. Bom, e voltando aqui ao nosso caso, esse primeiro requisito, como vocês já estão percebendo, ele é difícil de ser cumprido, porque ele exige um esforço sem igual, ele exige um desprendimento efetivo de grupos. E mesmo que os grupos sejam bons, eu falo isso de novo para evitar, tem sempre o cara que quer prender, os sujeitos que querem travar a coisa. Então, mesmo que o grupo seja bom, a maioria da humanidade não chegou nem nesse ponto, então você está falando disso? É, meu amigo, é porque a gente sempre depende do salto dos gênios, dos santos e do místico. mesmo que você tenha os grupinhos lá abaixo que estão trabalhando com a massa que ainda não compreendeu coisa básica, nós precisamos sempre ter a nossa pirâmide com uma ponta afiada, um vértice. Então, a gente precisa estimular também os grandes que vão surgir, senão a gente vai estar fazendo um desserviço para a humanidade. A história irá cobrar caro. Então, muito cuidado. Bom, voltando aqui, esse dinamismo é algo muito difícil de ser feito e esse é o primeiro requisito evolutivo, você ter esse dinamismo interior. Agora, feito isso, não adianta, né? Não adianta você ter um movimento interior se você não está direcionado para algum lugar. Então, você tem que ter um direcionamento. O direcionamento é algo que confere estabilidade para o seu movimento. É que nem uma pessoa que está sempre experimentando várias coisas diferentes, mas ela está evoluindo. Só que ela está evoluindo a uma taxa tão baixa, tão baixa, que é um grande, imenso desgaste de energia frente ao que ela poderia avançar com essa energia que ela está usando. Dinamismo tem a ver com gasto de tempo, de energia, emocional, criativo. Isso precisa estar direcionado para algum lugar. se você está direcionado, você tem mais estabilidade. Então, você tem que se colocar em uma direção. Daí você está se movimentando, você está gingando, o que é normal para todas as pessoas do mundo. Você não vai deixar de andar um pouco para um lado para o outro, experimentar certas coisas, porque você está integrado. Então, você tem que respeitar. Ah, você tem pequenos defeitos, você tem pequenos vícios, mesmo que seja comer um bolo, um bolo uma vez por semana com sua família. Eu gosto de bolo. Tomar um vinhozinho. Não é uma coisa que o cara que está no sistema não toma, não se alimenta. Inclusive, seres mais evoluídos nem fazem isso, não sentem atração. Mas não é uma coisa que você coloca lá embaixo, você tem uma coisa mundana, então você está abaixo que nem todo mundo. É uma coisa que você aceita e você vai trabalhando isso para ficar cada vez menos dependente. Então, assim, querer igualar um drogado, um assassino tal com um cara que tem coisas do mundo mais, coisas muito mais elevadas, sátil, é um erro crasso, é um erro muito crasso que as pessoas fazem. Isso eu venho percebendo. Mas a questão, então, da estabilidade diz respeito a você estar orientado. você tem que estar orientado na direção correta, senão você vai ficar andando assim, você vai para um lado, vai para o outro, vai e volta, e você nunca chega no coisa, você vai assim, eu vou aqui, vou aqui, fica, estou me movimentando interiormente, e esse movimento interior, ele se manifesta em coisas que você consegue captar com os sentidos, mas você percebe que a coisa não está indo para algum lugar, o indivíduo não está indo, ele está muito mais patinando do que andando, a questão é você se movimentando, mas está indo para algum lugar, agora, uma vez que você esteja andando para algum lugar, ainda existe um outro problema que tem que ser superado, você não pode, você tem que ter orientação, quer dizer, não basta se mover e estar andando rumo a uma meta, essa meta tem que ser uma meta evolutivamente superior aos patamares que você, ao qual você se encontra no presente, então, isso é o que eu quero dizer com orientação, você tem que estar no sentido correto, quer dizer, se você está no sentido correto, implica que você já está direcionado, de certa forma, a gente poderia colocar esses requisitos evolutivos de uma forma mais resumida em dois, dinamismo e orientação, se você tem orientação, você tem estabilidade por tabela, agora, você tem que estar se movimentando interiormente, só que no sentido ascensional para você ir se melhorando, e eu já dei várias receitas em mais de 100 vídeos, já está chegando nos 170 vídeos que eu deixei nesse canal, de como a pessoa deve fazer isso, de como ela pode avaliar se ela está com esse dinamismo e se ela tem essa orientação, né, se você tem a orientação, né, você também vai ter, de certa forma, um certo dinamismo, né, ou você pode ter um dinamismo baixo, mas estando orientado corretamente, né, no sentido correto, não tem problema, e você pode ter dinamismo, só que não ter orientação, ou uma orientação muito frouxa, aí você vai estar se mexendo muito e se melhorando muito pouco, no outro caso, você pode estar bem orientado, só que você tem pouco dinamismo, então você, você se mexe pouco, né, na horizontalidade, mas você também evolui pouco, o primeiro caso que eu citei é típico do ocidental, o segundo caso citado é típico do oriental, por isso eu falo, né, tanto o oriente quanto o ocidente, eles, eles não chegaram na coisa definitiva, né, você precisa combinar um dinamismo interior com uma orientação suprema para que você consiga evoluir a uma taxa fantástica, se a humanidade percebesse isso a fundo aplicando em vida, os problemas da humanidade se resolveriam em poucas décadas, né, a gente chegaria em patamares inimagináveis num espaço de tempo muito curto, mas, infelizmente, né, o ser humano tem aquela dinâmica de aprendizado, então ele precisa passar por várias experiências dolorosas para ele daí se tocar de que, olha, realmente, se fosse assim, a coisa ia, mas eu não estava naquele momento, então, você deixa a pessoa seguir aquele devenir, como eu disse aqui, né, esses vídeos são para o futuro, né, esses vídeos não são para o presente, então, quando as coisas no mundo começarem a desmoronar, quando a situação ficar gravíssima, quando o desespero tocar lá em cima e as pessoas estiverem enlouquecendo, se agredindo, daí alguns, né, uma quantidade cada vez maior de indivíduos vai começar a buscar alguma explicação mais profunda para as mazelas deles, então é preciso colocar isso com uma certa base científica, uma base lógica, científica, é preciso falar, né, sobre todas as religiões, que todas elas têm um aspecto da verdade, é preciso desmistificar as falácias, né, pré-trans, que tem de muito no nosso mundo, é preciso fazer várias coisas para que as pessoas comecem a compreender lá na frente e conseguir encontrar alguma fonte digna de alimentação. Bom, essa era a mensagem para hoje. Saudações fraternas a todos vocês.